Seca as minhas lágrimas, Jesus Me ajude a superar Seca as minhas lágrimas, Jesus Preciso estar em Teu altar Seca as minhas lágrimas, Jesus Me tire dessa solidade Seca as minhas lágrimas, Jesus Transforma o meu coração Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Seca as minhas lágrimas, Jesus Me ajude a superar Venha sobre mim, Senhor Seca as minhas lágrimas, Jesus Eu preciso, eu preciso Estão em Teu altar Seca as minhas lágrimas, Jesus Me tire dessa solidão Vem me tirar dessa solidão Seca as minhas lágrimas, Jesus Venha transformar Venha transformar Transforma o meu coração O meu coração Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Pois quando Ele vem Pois quando Ele vem Tristeza vai embora E a morte não resiste ao Teu poder Eu declaro sobre essa nação Todo poder Toda sorte de bênção Sobre a sua casa Sobre a sua família Que caia por terra Que caia por terra o espírito da depressão Todo suicídio Toda tormenta Angústia Tristeza Que Deus O Deus de paz O Deus de salvação Visita hoje a sua casa A sua família Sejam livres Sejam cheios Do Espírito Santo de Deus Em Ti eu encontro força Em Ti eu encontro vida Em Ti eu encontro paz Tu és o Deus da minha salvação